E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de dados em tabelas e gráficos. E, para isso, vamos realizar uma pesquisa na prática. Aqui nós temos a professora Joana, e ela fez uma pesquisa com sua turma. E ela quer saber a disciplina favorita de cada aluno. E ela perguntou a cada um e foi anotando em seu caderninho. Os que gostam de matemática são esses alunos aqui. Os que gostam de português são esses alunos. E os que gostam de ciências são esses alunos aqui. Ou seja, ela fez uma pesquisa, uma investigação a respeito da disciplina favorita. E vamos ajudar a professora Joana a organizar esses dados através de uma tabela? Eu posso começar aqui construindo a minha tabela, colocando as minhas linhas. Eu vou colocar uma, duas, três, quatro e cinco linhas. Deixa eu completar aqui e apagar aqui. Eu posso completar agora com as colunas. E eu vou colocar uma, duas, três e quatro. E aqui eu posso colocar a minha disciplina, que vai ser uma variável categórica. Isso porque aqui nós vamos ter matemática, português e ciências. E aqui eu posso dividir os meninos e colocar aqui as meninas. E eu ainda posso colocar o total aqui. Eu acho que aqui fica bem claro. As disciplinas, elas são variáveis categóricas. Ou seja, elas são categorias, qualidades. E os meninos e as meninas são variáveis numéricas, porque nós vamos nos referir às quantidades. Então, vamos lá. Analisando a lista da professora Joana, nós temos as crianças que gostam de matemática, que são a Júlia, o Roberto e a Larissa. Então, nós temos um menino e duas meninas que gostam de matemática. Na disciplina de português, nós temos a Lorena, a Amanda, o Ricardo, o Felipe e o Nicolas. Sendo que nós temos uma e duas meninas que gostam de português. E um, dois e três meninos que gostam de português. Agora, se nós olharmos para a disciplina de ciências, nós temos a Elaine, o Newton, a Sofia, a Rebeca, o Gerson, o Gabriel e a Bruna. Sendo que, de menina, nós temos uma, duas, três e quatro meninas. Então, quatro meninas gostam de ciências. E os meninos, nós temos um, dois e três que gostam de ciências. Sendo que nós temos um total de sete meninos e temos um total de oito meninas, que dão um total de quinze alunos. Além disso, se nós olharmos essa linha aqui, nós temos um total de três alunos que gostam de matemática. Se nós olharmos a segunda linha, nós temos um total de cinco alunos que gostam de português. E, por fim, se nós olharmos a terceira linha, nós temos um total de sete alunos que gostam de ciências. Eu ainda posso colocar aqui como total de alunos, né? Está vendo? Essa organização em tabela, ela nos ajuda a tirar várias conclusões. Você pode ver quantos meninos gostam de matemática, quantos gostam de português, quantos gostam de ciências, ou quantas meninas gostam de cada uma das disciplinas, o total de meninos de uma turma, ou o total de meninas, ou o total de alunos dessa turma, né? Ou até mesmo quantos alunos gostam de matemática, quantos alunos gostam de português, e quantos alunos gostam de ciências. Essa organização é muito mais precisa do que essa organização. Por isso, é importante saber organizar os dados em uma tabela para que a nossa conclusão seja mais precisa. Mas nós vamos continuar falando isso na próxima aula. Até a próxima, pessoal!